Não sei o que acontece comigo Estou apaixonado pela mulher Do meu melhor amigo Não sei, não sei O que acontece comigo Estou apaixonado pela mulher Do meu melhor amigo Sempre que ela me olha Mexe com meu coração O que sinto no peito Meu Deus, não tem jeito Você é paixão Sempre que ela me olha Mexe com meu coração O que sinto no peito Meu Deus, não tem jeito Você é paixão Eu sou um filho Eu sou um verdadeiro Qual é o fato do que eu fiz? Eu sou um filho O que eu conheço Eu sou um filho O que eu conheço Eu sou um filho Eu sou um filho Sempre que ela me olha, mexe com meu coração O que sinto no peito, meu Deus não tem jeito, você é paixão Sempre que ela me olha, mexe com meu coração O que sinto no peito, meu Deus não tem jeito, você é paixão Não sei o que acontece comigo, estou apaixonado Pela mulher do meu melhor amigo Não sei, não sei O que acontece comigo, estou apaixonado Pela mulher do meu melhor amigo